Ops Talvez eu não preciso nem de inimigo, até eu mesmo Caralho, vai demorar mais uns 30 minutos pra palpar aquilo tudo Tudo porque eu já tinha o bloco, era assim Puta merda, agora eu tô invulnerável Onde que tá o bagulho? Vou upar o level 10 aqui, 15 pelo menos 7, sempre 7 Ganância né pai, por causa do que eu já comecei Eu tenho pra mim até que eu já consigo fazer, tá ligado? Mas tudo bem Deus sabe das coisas Olha E aí E aí E aí E aí Agora eu consegui Não consegui chat Olha aí 35 Agora eu consegui Mano, que bobagem Dei mole demais Ah, tava level 40 Deu pra ter upado todos os meus itens Mas tá bom Não é problema não Isso não é nada demais não Fica triste com esse nome Porra, eu subi Quase que eu morro pra lava Aí eu ia te ultar Aí eu ia Porra Aí eu ia rasgar meu cu Puta que pariu Meu Deus, que cagasse Não aceitar Agora sim Tudo por causa disso Isso aí custou Minha experiência Agora eu acumulo o que Quanto que dá pra acumular 15, 12 É bloco bagarai Meu parceiro Agora eu carrego o bloco A mochila de diamante Minha mochila tá diamante A próxima seria de nederita Tá Agora é o que mano Minha mochila já tá trem Alimentador Deixa eu ver Alimentador já tá no máximo Tá, qual a armadura agora Não, não quero crafter não Não quero crafter não Não gosto de usar crafter não Ainda tem alguns diamantes Invar O que é Invar O que eu posso melhorar Eu sinto que eu posso ter Uma espada melhor Diamante com aqueles papéis azuis Papel azul O que é Invar O que é isso? É isso aqui? Pra que que serve isso aqui? Isso aqui faz armadura? Bar de Invar Pra que? Vamos já Esse é o melhor Que eu posso fazer? É O que é Invar Amém. 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 Então só tem bota e capacete. A bota é muito ruim. Então é em bar. Em bar. Mas isso aqui faz o quê? Qual que é o item que faz? Eu preciso saber. Eu acho que eu só não consigo ver. Só fazendo alguns times. Mano, onde pega isso aqui? Onde que pega essa bomba? É fácil? Só em craft? E como que tem nove aqui, baú? Ó, quer ver? Eu vou pegar aqui. Eu preciso do quê? Para fazer armadura. Como é que faz uma armadura mesmo? Não tem, mano. Diagrama de armadura. Calma. Mano, esse passarinho está me assustando. Não tem diagrama de armadura. Como que faz? Eu não faço ideia, mano. Tinha tudo, né? Diagrama. Esse papel eu faço com... Papel e corante azul. Onde tem corante azul? Como que faz corante azul, na real? Tem nada azul aqui no baú, chat. Ah, lápis azul faz, né? Tá, eu vou fazer a primeira da armadura. Beleza. Parou de chover, tá? Agora... Para eu fazer isso aqui, eu tenho que botar... Como é que eu faço mesmo? Eu boto barra? Nossa. Eu precisava de uma? Tenho certeza que essa aqui é a melhor? Inflexível. Isso é melhor do que a de... Como é que eu sei qual que é a melhor? Essa tem armadura 8. Ela dá buff de resistência. Ela full dá resistência 2. Ah, mas como é que eu pego mais barra dessa, hein? Que mora o perigo. Resistência armadura 2. Ué, por que a resistência aqui dá 2? Dá 0,5? Essa aqui dura menos, mano. Não entendi. Olha aqui. É só olhar no craft. Tipo assim, vamos ter um pensamento aqui, todos nós juntos, e vocês vão alcançar o que eu quero dizer. Essa barra aqui não é melhor investir nela. Por exemplo, isso aqui só se complementa quando faz o 7 inteiro, não é isso? Ou não? Porque, por exemplo, se eu fizer um peito dessa e o resto de diamante, eu cago o 7. Ou nada a ver? E aí? Mas é fácil pegar o material? Tá. Se eu tiver o 7 da Invar completo, fica melhor que a de diamante. Né, Derita? Eu não vou fazer porque eu não tenho. E como faz essa barra? Não dá pra misturar com outros minérios. Você falou tipo o quê? Misturar como? Assim? Tem como fazer isso? Não sei. Não sei. Olha na craft. Vamos em cima. Entendi. Olhar o quê na craft? Pesquisa em Vale e vê o craft. Condição. Mistura de Invar. Precisa de pó de níquel e pó de ferro. É isso? Pó de ferro. Hum. É uma pó de níquel e uma bola de fogo. É isso? É melhor do que a de diamante, então. Essa. Eu vi aqui que dá menos, mano. Tipo, que eu consigo pegar isso aqui. Por exemplo. É só eu ir aqui. Lá tinha muito... Onde tinha muita bola de fogo que eu abri? Vários baús e tinha vários, mano. Que eu não peguei. Vila? Nossa. A gente vai fazer essa de Invar. Beleza. Nós vamos encantar ela, não é isso? Invar e nós vamos encantar ela. Procede? Ah, então. Essa é a melhor armadura que a gente pode fazer. E aí encanta ela. Deixa eu ver se tem bola de fogo aqui. Deixa eu ver se tem bola de fogo aqui. Tenta com o minério do escudo. Só você pesquisar aí e ver se funciona. Pesquisa aí. Pesquisa aí vocês, mano. Eu não nem entendi a sua pergunta. Não precisa do bola de fogo? É só esquentar o pó de forno? Precisa sim. No meu mod precisa aqui. No que vocês jogam talvez não. Mas no que eu vi aqui precisa. Pesquisa aí. Não precisa. Ah. 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 Tchau. Tchau. Entendeu? Essa é a realidade. Esses 10, no máximo, sabem. O resto é Maria vai com as outras, jogou Minecraft pirata no celular e acha que sabe. Instalou um mod, sei lá que porra de mod que foi, que não é esse, que nem é esse. Esse mod igual tá aqui no Arcandis, não dá pra replicar alguns. Alguns são o normal, vocês já jogaram. Outros não. É a realidade. Aí a galera fica criando teoria, tipo assim, falando coisa. Eu falei isso mais cedo. Eu falei, gente, não é por mal. Mas eu, às vezes, não sei. Aí quando eu vou perguntar pro chat, se você não sabe, você não fala. Não tenho certeza. O meu Minecraft que eu joguei foi outro. Não sei. Mano, você só ria, participa do RP. Fala, Gabi, realmente não sei. Queria te ajudar. Ou então pesquisa. Agora, o resto, mano, tem uma galera aqui, meus amores, que tá assim. Não, Gabi, dá sim. Faz aí. Não sei o quê, sei de nada. Tá ligado? Mano, é foda. Tá ligado? É, aí tilta, pô. Entendeu o que eu tô falando, mano? Os caras são muito crazy, mano. Muito crazy, sabe? Upei mais uma vida. Bola de fogo é difícil de fazer, porque eu preciso de pó de blaze, galera. É por isso que eu nem falo no chat, não sei de nada. Mas isso não empata de você participar, Lucia. O que eu falo com a galera aqui é que tem umas lindezas aqui que tentam me ajudar e não me ajudam. Tá falando uma parada, tipo assim, eu tô vendo exatamente o que precisa. Como fabricar esta bomba? Precisa disso aqui. Mas não é nem nesse exemplo aqui. Só desses três jeitos que dá pra fabricar. E aí tem umas lindezas que fica tentando brigar comigo. Salve. Pô, mas cada vez que tu fala, tu solta os pés e fica pedindo sub. É, a live é minha, Vini. Você não tá pagando ela, né? Você não deveria nem reclamar, mas você deveria procurar outra coisa que você assiste. Salve, peixe. Mais um vez com o melhor. Gabezão me dá uma dica de como começar a virar streamer. Mano, tem que dar o cu, velho. Não tem o que fazer. Tome. É, pô. O cara quer brigar comigo, quer dar pitaco, reclamar. Sendo que o maluco não... Tipo assim, quase não acompanha meu canal, não dá um sub aí, então tá de sacanagem, né? O Arrombad. É, só desse jeito mesmo, galera. Tem desse jeito aqui. O que o coreano queria fazer era com petróleo, é isso? Você deu o cu? Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. Entendeu o que eu tô falando? Tá vendo como é que não dá? Tá vendo que um monte de gente falou que dava e não dá? Fragou? Olha o jeito que o cara... Olha o jeito aqui, ó. Que ele sabe que dá, ó. Ele tava brigando pra bater nessa tecla aqui, ó. Fundidora de indução. Olha o que o cara fala. Aí o cara, sabe o que ele fica? Ele fica aqui, Gabi, mas dá pra fazer. Gabi, dá pra fazer. Aí o item que eu preciso, eu tenho que ir lá no cu da tua mãe buscar. Tá ligado? E eu falando, gente, mano, como é que é o jeito simples de fazer? Vai se fuder. Tá igual o cara. Mais cedo foi exatamente assim. Não, não é com lava. É com fogueira. É com não sei o quê. Eu vi tutorial. Não consegui fazer. Realidade. Precisava de um blazer aqui embaixo. E todo mundo... É com fogueira, é com lava, é com não sei o quê. Porra, mano. Não, aquele item, eu não sei fazer aquilo, chat. Eu não sei, de verdade. Eu não sei. Eu não sei fazer uma fundidora dessa. Precisa de uma bobina de fluxo de redstone. Já me perdi. Puta, mano. Me perdi de novo. Precisa de energia, areia, molde de máquina, que precisa de engrenagem, que precisa de estanho. Nossa senhora. Tá vendo? Todo mundo... Dá pra fazer esse pá, hein? Mas aí eu vou precisar de energia. O problema é que vai precisar de energia. Eu acho que eu vi uma máquina... Nossa, meu bagulho bate os bichinhos. A de Jimmy é quase a mesma coisa que essa. Ah, eu vou confiar no chat. Nesse quesito eu confio no chat. Dito isso, a gente já tem uma continuação da missão insana pra amanhã. Amanhã eu já vou...